A Sub-Ministro São Tomense, Gabriel Costa, obrigado por essa entrevista a partir de São Tomé e Príncipe para a RDP África. O Orçamento Geral do Estado de São Tomense já foi aprovado e está orçado em 157 milhões de dólares. Qual vai ser a sua estratégia de mobilização de recursos quando este valor representa um crescimento mais de 30% em relação ao Orçamento de 2012? É verdade que há um crescimento do nosso Orçamento Geral do Estado, um crescimento prudente, no meu entender, realista, para satisfazer as exigências que decorrem da situação em que o país se confronta. É, maiormente, a nível social, na questão da redução da pobreza, a questão da formação, a questão da saúde. Portanto, este nosso Orçamento tem uma forte componente social para debalar os graves problemas com que se confrontam as populações do nosso território. É certo que, perante uma crise económica, uma crise financeira mundial, a mobilização de recursos para poder sustentar, digamos assim, esse orçamento não é tarefa fácil. Mas estamos convencidos de que, com alguma acutilância a nível da nossa diplomacia, com um exemplo claro de quem, de um Estado que pretende exatamente reduzir a sua dependência do exterior, fazendo contenção de despesas, adotando algumas medidas claras de contenção de despesas, mas estou convencido de que conseguiremos mobilizar os nossos parceiros, não obstante, portanto, a questão a que me referi, isto é, dessa conjuntura financeira extremamente adversa, conseguiremos, pois bem, como dizia, mobilizar os parceiros para que esse apoio ao nosso Orçamento se faça em condições satisfatórias. Mas vai conseguir, através de créditos, vai conseguir, através de donativos, como é que vai conseguir essa mobilização? Portanto, como dizia muito bem, há duas possibilidades, através de dom ou através de créditos extremamente concessionários. Sabe que nós temos um acordo com as instituições de Bruto Nuno, com o Banco Mundial e com o Fundamentário Internacional, este acordo obriga-nos, portanto, a moderar o enigramento externo, para não perdermos, portanto, a capacidade de reembolso, nem afetarmos, portanto, o que está a acordar com eles em termos de saldo primário. Portanto, por um lado, nós teremos a questão de donos, já temos, portanto, nessa governação um sinal positivo, por exemplo, do BAD, com o qual nós assinamos um acordo que prevê um dono superior a 4 milhões de dólares norte-americanos. Nós temos perspetivas de outros donos e, em matéria de enigramento externo, como nós dissemos, durante a discussão do Orçamento Geral do Estado, ele será um enigramento prudente e observará, portanto, os marcos que são definidos com os nossos parceiros multilaterais, maiormente o Banco Mundial e o Fundamentário Internacional. Bilateralmente, também temos perspetivas de obter apoios financeiros em termos de empréstimos em situações bastante vantajosas para nós, como disse, desde que isto não ponha em causa, portanto, a nossa capacidade de endividamento e, sobretudo, que se verifique quer o período de carência que deve ser dilatado e quer, digamos, as taxas de juros que não podem ser efetivamente elevadas, portanto, têm que ser extremamente concepcionais para que nós possamos, portanto, estar em condições de solver os nossos compromissos. Sabe-se que cerca de 25 milhões de dólares que estão inscritos no orçamento provém de Angola, 18 milhões da Nigéria e 8 milhões da Guiné Cultural. Já foram assinados e ratificados os respectivos acordos e financiamento? Não. Como sabe, nós definimos a Angola como o nosso parceiro estratégico de desenvolvimento, conhecemos os laços históricos e culturais que nos ligam à Angola. Nós temos tudo a posto para que, num futuro bastante breve, possamos assinar acordos que vão permitir-nos redinamizar a nossa cooperação com a República de Angola. E estamos convencidos que, pelos elementos que temos, pelos contactos que têm havido a nível das nossas embaixadas, que isso vai se fazer de uma forma satisfatória e muito brevemente, contrariamente à especulação que temos assistido relativamente à eventual hipotética dificuldade que teríamos em ir para Angola. Portanto, isto não tem qualquer sustentabilidade, não passa de especulações. As nossas relações bilaterais com a Angola são relações duradouras, assentes em pressupostos que conhecemos. Portanto, estamos convencidos que não só conseguiremos movimentar, mobilizar estes montantes, mas como montantes muito superiores. E não só. Quando fala de Angola, está-se a referir também à viagem do Presidente da República, que até agora não há uma data marcada. Tudo o que se diz não passa de especulação. Portanto, Angola receberá-se o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa. Não há qualquer nebulose relativamente ao relacionamento entre os dois chefes de Estado, entre os dois Estados. Portanto, volto a dizer que brevemente essa visita far-se-á e vocês terão conhecimento. Ainda no Orçamento de Estado, para este ano foi colocado sob a forma de donativo uma receita equivalente a 7 milhões de dólares, correspondente à comercialização de 30 mil barris de petróleo. Sabe-se que essa receita raramente ultrapassa 1 milhão de dólares, não é? Por ano. Como é que pode-nos explicar e como é que vai obter essa receita? Terá já negociado com a Autoridade da Nigéria a concessão de petróleo em causa? Nós, quando chegamos, fomos abordados por uma empresa que já estava em negociação com o anterior governo relativamente à questão do crude oil allocation. Esta questão tem a ver com uma quantidade de petróleo que o Estado nigeriano coloca à disposição dos Estados amigos, como o São Paulo e o Príncipe, para que essa quantidade seja negociada e o produto, portanto, dessa negociação, o Estado santonense pode beneficiar de 30 cêntimos até 1 dólar por barril. E para explicar, para ir exatamente, diretamente à sua pergunta, é que nós renegociamos com a entidade, com o operador económico, que teve contato com o anterior governo e, portanto, em vez de ser 30 cêntimos por barril, acendemos, conseguimos, portanto, acender até 1 dólar por barril, o que, naturalmente, eleva o montante para uma quantia que é superior a 1 milhão de dólares, graças, portanto, a essa renegociação feita com os operadores. Os salários da função pública estão a ser pagos com atrasos e a atividade económica sabe-se está pouco dinâmica, nomeadamente no sector do comércio e da construção. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro pretende inverter essa situação? Nós dissemos que a situação financeira do país era crítica, era de conhecimento de toda a gente, que os salários do mês de dezembro não seriam pagos atemparamente se o governo, o 15º governo, não fizesse esforços adicionais para arrecadar o máximo de receitas, de forma que os salários e aquilo que nós convencionamos chamar de, não é o décimo terceiro mês, porque não está instituído, localmente não está instituído o décimo terceiro mês, mas o subsídio natal, que é, portanto, o que faz dois salários. Nós conseguimos pagar, conseguimos pagar o salário do mês de janeiro, conseguimos pagar o salário do mês de fevereiro e vamos continuar a pagar salários. Bom, referência à questão do atraso, como sabe, toda dificuldade na arrecadação de receitas que marcou o último semestre de 2012 está na base desta situação que não se pode imputar a um governo que tinha apenas alguns dias de existência. Portanto, vimos que a nossa economia é fortemente tributária daquilo que se passa no exterior, refiro-me maiormente à greve que teve lugar em Portugal, nos portos, e que afetou a entrada da mercadoria de espaço do meio-príncipe, e, consequentemente, às receitas provenientes das alfônicas, ou seja, impostos diretos ou indiretos. Portanto, esta dificuldade na arrecadação das receitas, obviamente, teve como consequência a diminuição da capacidade do Estado de poder honrar os seus compromissos, atemporadamente, refiro-me, portanto, à questão salarial, ou seja, à despesa da natureza corrente. Sobre atividade comercial de uma forma global, eu devo dizer que, pelo menos na leitura que fazemos, é que assistiu-se a uma espécie de atrofia dos operadores económicos, sobretudo a nível do comércio. Aliás, eles queixavam-se amargamente da falta de apoio do próprio Estado, de uma, portanto, o setor econômico conhecia, porque o setor comercial, melhor dizendo, vinha registrando uma tibieza muito grande, mesmo antes da chegada deste governo. Nós, o que fizemos, ao chegarmos, foi, em primeiro lugar, dizer ao sector privado que o Estado estava preocupado com a sua situação e que, na nossa agenda de prioridades, iríamos fazer tudo para mobilizar, sobretudo, fundos do exterior, para injetar na economia, de forma que, enfim, esse sector conseguisse encontrar um folgo para as suas atividades. É claro que o problema é muito mais complexo, tem a ver com o funcionamento dos bancos, normalmente os bancos comerciais, que se debatem com uma carteira de créditos mal parados bastante elevada e que torna difícil, portanto, o exercício da sua atividade. Por outro lado, também se sabe que nós não temos um banco de fomento em São Tomé e Príncipe, onde as pessoas possam ir buscar dinheiro para injetar na economia taxas de juros que sejam satisfatórias. Portanto, conheço, efetivamente, as taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais, pese embora, portanto, a taxa de juros, o tipo de indicativo que o Banco Central, enquanto a Polícia dos Bancos, que fixou, portanto, que anda à volta dos 16%, o que é verdade é que, de uma forma geral, assiste, portanto, a taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais, que são taxas de juros superiores a 19%, a 20%, acima dos 20%. É claro que a esse nível não é possível fomentar-se a atividade econômica. A este nível os operadores económicos têm muitas dificuldades e nós estamos, seriamente, a equacionar a possibilidade, efetivamente, de termos aqui em São Tomé e Príncipe um banco de fomento como um elemento motor para permitir ao sector privado obter créditos que sejam, portanto, a taxas de juros mais satisfatórias. Qual é a sua estratégia para satisfazer as exigências que já começam a surgir, como já começaram no sector da saúde e da educação por causa das greves? Eu começaria por dizer que nós elegemos o diálogo social como premissa no relacionamento com os sindicatos, com o patronato, por forma a que haja, efetivamente, uma paz social de que o país carece para poder assentar políticas que permitam-nos atingir patamar de desenvolvimento em condições satisfatórias. Nós dissemos aos sindicatos, às centrais sindicais, que nós íamos satisfazer as reivindicações que eram constantes dos compromissos acordados com o anterior governo. Maiormente, cisma a questão das carreiras profissionais no sector da saúde e da educação. Nós iríamos ter uma atitude de contenção de despesas, de redução drástica das despesas de funcionamento do Estado, como forma de poder fazer poupanças e essas poupanças serviriam para nós atendermos as preocupações mais gritantes no sector social. Uma missão da FMI deixou há pouco tempo São Tomé e Príncipe e apresentou um relatório de avaliação da economia durante o ano 2012. Que apreciação é que faz deste relatório? Eu entendo que nós estamos na boa via. Nós dissemos que tudo aquilo que foi feito de bom, repito, que foi feito de bom, e nós não fazemos tábua rasa sobre tudo aquilo que foi feito no passado, quer deste governo, quer do anterior, do governo que precedeu o anterior governo. Porque, repare, nós não podemos reivindicar a paternidade da melhoria, digamos, registrada a nível macroeconómico do país. Não podemos reivindicar como se fosse um esforço de um só governo. Houve melhoria do ambiente de negócio. Mas nós temos que ir mais longe. E repara, o que é que fez este governo ao chegar? Este governo disse publicamente que iria melhorar a legislação atinente ao combate ao brancamento de capital e fez disso uma bandeira e é uma decisão que será cumprida. Porque nós sabemos que nós continuamos na lista negra do Gafi. Nós queremos tirar o nosso país da lista negra. Porque nós não queremos que, efetivamente, São Tomé e Príncipe, que têm potencialidades para ser, portanto, um país de prestação de serviços, possa ser um terreno fértil para atividades consideradas ilícitas. Por isso é que, desde o princípio, afirmamos a nossa determinação em melhorar o arsenal que reprime o brancamento de capital, de forma a podermos ter um melhor e um bom ambiente de negócio. Há outras medidas que foram tomadas pelos anteriores governos e que estão a dar o seu fruto e que o governo anterior prosseguiu. Gabriel Costa vem de um partido que nunca elegeu um deputado ou mesmo variador em eleições. Isto tem sido matéria de conversa na classe política São Tomé-Sos. Como é que está a relacionar-se com os partidos que apoiam o seu governo, tendo em conta que é chefe de um governo que não foi sufragado o seu programa eleitoral? Eu, por acaso, desde que assumi as funções de bastonário da ordem dos advogados com a doença do malagorado Edmar Carvalho, decidi, por uma questão de ética, afastar-me da atividade política ativa. E toda a gente sabia disso. Eu encontrava os dirigentes, os antigos dirigentes, nesse quadro. Eu exprimi-me relativamente às questões da justiça, às questões da sociedade, em várias ocasiões e ninguém se lembrou na altura de que eu era o vice-presidente do UDD. Hoje, curiosamente, quando sou convidado pelos partidos que fazem parte da plataforma para poder chefiar o governo, subitamente, as pessoas lembram-se de que eu sou dirigente de um partido político que não elegeu nenhum deputado. Se eu fosse um pouco mais longe, eu até diria. As pessoas que invocam esse argumento sabem que eu fui um dos principais fundadores do ADI. As pessoas não dizem isto. Que eu tenho uma relação de amizade, de compreensão mútua e de carinho pelas pessoas que estão na base, construíram a base do ADI. Com muito orgulho, fui um dos co-fundadores da União dos Democratas para a Cidadania e Desenvolvimento. Como disse, não estou na política partidária ativa. Portanto, vi-me obrigar, por razões de ordem ética, a afastar-me da direção da UDD. Sou hoje primeiro-ministro, mantenho com todas as forças políticas que, assim, o desejam, um relacionamento cordial e tenho um acordo assinado com os partidos que integram, a chamada interpartidária, um acordo de governação. Então, assente em princípios que considero como sempre princípios sólidos para garantir a pacificação do país, garantir que essa missão que me foi confiada de conduzir a governação até as próximas eleições legislativas a terem lugar dentro de um ano e pouco. E quando deixar de ser primeiro-ministro, qual vai ser o seu futuro político? Regressa a sua UDD? A futuro Deus pertence, portanto, como disse... Ou vai filiar-se de um dos partidos que estão neste momento a apoiá-lo, nomeadamente o MNSTP? Não, eu não decidi ainda aquilo que deveria fazer. Uma coisa certa, eu voltarei à advocacia, que é a única coisa que sei fazer, que é a defesa dos direitos dos cidadãos, mas agora o que irei fazer do ponto de vista político, portanto, ainda não, ainda não decidi. Se fizer um governo constituído por membros de um só partido, não é fácil. Se fizer um governo constituído por membros de vários partidos, ainda é um pouco mais difícil. Como é que tem feito essa coordenação, quando se sabe muitas vezes que os partidos pressionam os seus ministros a fazer aquilo e aquilo de acordo com o programa de cada partido? Nós temos um espaço de concertação e é nesse espaço de concertação que nós expomos todos os problemas da governação e, como dizem bem, não é fácil, mas há uma determinação que é grande, é de se congregar a todos os santomenses para atingirmos o objetivo comum. Repare, nós sempre vivemos uma situação de instabilidade governativa nesse país, desde os primórdios da democratização do nosso sistema. Quando eu vejo determinadas afirmações relativamente aos dirigentes, relativamente à questão de instabilidade, eu quero dizer que nós devemos não perder a serenilidade. Nós devemos, sobretudo no interior do nosso país, contribuir decisivamente para a elevação do nível do debate político em Sato Meio Príncipe, para que, sobretudo, as populações voltem a acreditar que nós somos capazes de resolver os problemas que se colocam no nosso desenvolvimento. É que há uma descrença por causa da forma como nós fazemos política. Quando foi bastonar da Ordem dos Advogados, na abertura do ano judiciário de 2012, desceu duras críticas ao sistema judicial, tanto aos tribunais como ao Ministério Público. É agora que, finalmente, como Primeiro-Ministro, vamos ter uma reforma da justiça em Sato Meio Príncipe? A questão da justiça sempre foi uma questão recorrente nas intervenções dos meus pronunciamentos públicos. Nós temos, portanto, a nível do Departamento do Estado, do Governo, que se ocupa dessa questão. Temos agendado, portanto, há uma calendarização de ações que vão nos permitir, dentro de muito pouco tempo, entregar à Assembleia Nacional um projeto de reforma do sector da justiça. Portanto, será uma reforma inclusiva em que cada um tem a sua palavra a dizer, cada um participa a seu nível para que essa reforma se faça e o país necessita dela com a maior brevidade possível. As eleições autarcas vão ter lugar este ano, conforme previsto na lei eleitoral? É boa questão, porque tem havido alguma desinformação relativamente a este assunto. Nós somos um Estado de Direito Democrático. O Estado de Direito Democrático pauta-se pela realização regular de eleições, e entre elas, as eleições para órgãos de poder local, como é o caso dos órgãos das Assembleias Distritais, da Câmara Distrital, do Governo Regional, da Assembleia Regional. Nós, o que fizemos, não pode haver dúvidas, foi inscrever no Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2013 a verba necessária para a realização de eleições autárquicas. Nós fizemos diligências, melhor dizendo, junto do Sr. Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, para conhecer a situação dos cadernos eleitorais, de forma a saber se eles estavam atualizados, se eles estavam conformes aos procedimentos legais. As informações que nos deram apontam para, digamos, a realização de operações que estão a ser feitas fora do país, normalmente na África do Sul, de compatibilização do sistema, problema técnico, para poder ter o processo funcional, para ter o sistema funcional para a realização de eleições. Estamos, portanto, nesse trabalho a fazer. É verdade que o montante que necessitamos para a realização dessas eleições, este montante ainda não existe, que é, digamos, a parte que os nossos doadores, refiro maiormente ao Japão, colocam à disposição do Estado de São Tomense para a realização das eleições. Porto, infelizmente, nessa matéria, fomos confrontados com uma situação que não nos pode ser importada. Houve uma utilização indivídua dos fundos de contrapartida do Japão, o que faz com que o doador bilateral Japão diz-nos que, enquanto essa situação não for regularizada, eles não estão em condições de poder ajudar-nos a financiar o próximo ato eleitoral. Portanto, é uma questão que temos. Nós, enquanto governo, tomamos todas as medidas para poder levar a cabo uma auditoria externa para que se esclareça de uma vez por todas a história do arroz, dos fundos do contrapartido, que apontam, portanto, irregularidades tremendas. Nós estamos decididos a fazer, portanto, todo o esclarecimento necessário, porque não é possível que esse tipo de situações continuem a existir no nosso país. E as eleições legislativas terão lugar em julho do próximo ano? Isso, se Deus quiser. Tem falado muito nas suas intervenções públicas de branqueamento de capital. Verdadeiramente, qual é a natureza desse branqueamento? De que tanto se fala? E quem são os agentes envolvidos e a sua amplitude? Sabe que nós temos mecanismos legais no país para a detecção e alerta dos organismos competentes sobre a proveniência duvidosa de fundos que são depositados nas instituições bancárias e, portanto, toda a movimentação que possa parecer estranha e que indicia atividades, portanto, a realização de atividades ilícitas ou proveniência de fundos com origem em atividades que são ilícitas. Eu devo-lhe dizer que as instituições competentes têm estado a trabalhar nesta matéria e isso mostrará que não é nenhuma invenção do primeiro-ministro Gabriel Acosta, mas que é uma determinação do governo no sentido de poder evitar que haja proliferação desse atividade no nosso território. O deputado Pires Neto, o deputado do MDF-MPL, o partido que apoia o seu governo, disse no Parlamento que os jornalistas que dificultam a vida deste governo deveriam ir para a cadeia, passeiam lá há algum tempo e, quando saíssem, ficariam mais mansos. Subscreve-se as declarações. Os jornalistas de São Tomenses sabem o quão eu tenho encorajado a prática de um verdadeiro jornalismo em Santo Meio Príncipe. E em eufeméritos, como o Dia Internacional do Jornalismo, tem, a ser eufeméritos têm contado com a minha colaboração, maiormente, no aspecto jurídico, dissecando, digamos, a nossa lei de imprensa, mostrando os aspectos que devem ser reformulados, de forma que nós tenhamos jornalistas com uma carteira profissional, com um código antológico, para exercerem em liberdade, em total liberdade, a sua profissão. Nós estamos empenhados em fazer com que os órgãos de comunicação social estatal, os outros órgãos de imprensa que operam no nosso país, possam fazê-lo de forma livre, isenta e imparcial, sem constrangimentos. Nós queremos que a comunicação social estatal, enquanto tal, seja um veículo de transmissão de conhecimento da nossa cultura, seja um veículo de informação e de formação do cidadão para a cidadania. Portanto, estamos empenhados em fazê-lo. Isso passa pela formação dos nossos jornalistas. Passa pela melhoria das suas condições. E Carlos conhece perfeitamente, profundamente, Santo Meio Príncipe e a situação dos nossos jornalistas. Nós queremos que haja, portanto, em Santo Meio Príncipe, jornalistas com a maior capacidade possível, com o maior conhecimento possível, com a maior formação possível para desempenhar convenientemente a sua missão, a sua profissão, a profissão que escolheram. E em relação à comunicação social privada? Como sabe, ela não é tão incipiente como era há alguns anos atrás. Isto tudo, eu lembro-me perfeitamente bem quando fiz parte do governo de coligação o MLSP, Códulo e ADI, em 96, termos contribuído para que, através de diplomas, termos contribuído para que as rádios privadas pudessem emitir em Santo Meio Príncipe. É a sua intenção mandar fechar as emissões da RDP África em Santo Meio Príncipe? É absurdo. Não, não tem sentido nenhum. Eu acho que seria uma coisa de louco. Eu próprio servi-me muitas vezes deste instrumento para podermos exprimir quando os órgãos de comunicação social estatal me foram evadados. Eu lembro-me perfeitamente, em várias ocasiões, de ter tido, das minhas palavras, poderem ter eco além fronteiras de Santo Meio Príncipe, através desse processo de instrumento, que é um instrumento que deve estar ao serviço da liberdade. Portanto, como é que o indivíduo como eu iria, digamos, iria querer que se fechasse a RDP África ou a RTP, RTP África? São instrumentos de interculturalidade. E quero que eu lhe diga, na minha opinião, muito modestamente, dos melhores instrumentos de cooperação que se conseguiu ao nível de Portugal com os nossos países, situam-se exatamente a esse nível, portanto, desses órgãos de comunicação social. E que tem permitido a evolução, que tem permitido às nossas populações de obter informações, de serem informadas, de saber o que se passa, portanto, a nível dos Estados-membros da CPLT. Isto tudo é muito bonito, isto tudo é de louvar e nós encorajaremos. Portanto, não pode haver de maneira nenhuma da nossa parte qualquer animosidade, qualquer tentativa de, sei lá, o hipotético encerramento deste RTP ou da RDP. Isto não passa de especulação. E para fechar, Sr. Primeiro-Ministro Gabriel Costa, tem algo mais para dizer? Não, eu continuaria a dizer que é indispensável que resgatemos a confiança dos cidadãos nas instituições para que as mesmas deixem de ver nos políticos e na política um obstáculo à resolução dos seus problemas. Eu diria que, para finalizar, que nós não estamos perdidos, contrariamente à ideia que se quer fazer, transparecer. Nós estamos determinados, nós não queremos a instabilidade no país, nós estamos à escuta de toda a gente, ninguém está interdito de vir para a República Democrática de Santo Meio Príncipe, nem entrar, nem sair dela. Agora, nós temos as instituições a funcionar regularmente. O Presidente da República, quando sai do país, o país não fica, não há nenhum vazio. É que há uma interpretação erónea da nossa Constituição. É que no passado, o Presidente da República, nas suas ausências do território nacional, costumava ser substituído por o Presidente da Assembleia Nacional. Essa questão deixou de existir desde que o falecido Presidente Silva era Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, houve uma interpretação que eu entendo correta. O Presidente da República, estando ausente do território nacional, não deixa de ser o Presidente da República. Portanto, não há a sua substituição por o Presidente da Assembleia Nacional. Agora, daí extrapolar e dizer-se que o Presidente da República, que o poder está na rua, como daram de uma forma leviana a dizer, portanto, isto não tem qualquer sentido. Os cidadãos são livres de irem e vir, os cidadãos exercem tudo, na plenitude, os seus direitos de cidadania e é falso todo o rumor, toda a afirmação, segundo a qual há um ambiente de terror porque se ouviu A ou B ou C. não, isto não se passou da forma como entenderam dizer e nós temos aqui órgãos de comunicação social, temos as embaixadas, temos representantes das relações internacionais, temos as organizações humanitárias e elas teriam pronunciado como têm feito nas outras ocasiões em que houve exatamente a violação dos direitos fundamentais do cidadão e de maneira que nós estamos perfeitamente à vontade. E, diríamos, a nossa diáspora, nós estamos com olhos postos também nessa diáspora. Muitas vezes as coisas, como são ditas relativamente ao nosso país, podem ser fatores de desencorajamento. Nós queremos dizer aos nossos conciadãos, aos nossos compatriotas no exterior que nós estamos empenhados em melhorar, digamos, o seu relacionamento com o país, em melhorar, em fazer com que elas possam ter uma participação muito mais ativa, uma voz ativa naquilo que se passa no país. Nós iremos melhorar instrumentos legais para permitir que as suas poupanças, as suas remessas possam chegar ao país, chegar aos seus familiares em condições satisfatórias, para que criemos um ambiente de forma que a pessoa que está, por razões óbvias, fora do território, se sinta também incluído nesta grande tarefa de reconstrução do nosso país. Sr. Primeiro-Ministro, Gabriel Costa, muito obrigado por essa entrevista com o CDR da IP África. Muito obrigado.